Vai pegar a primeira carabina, mas está em dúvida entre carabinas que são movidas a mola ou carabinas que são movidas a gás ram, ou melhor, as que são movidas a CO2. E agora, qual é que eu pego? E rapaziada e moçada do canal, calma meu jovem, você que está aí em casa, começou agora e quer iniciar no esporte, tem essa dúvida em relação qual carabina é a melhor para iniciar. Nós estamos aqui com a Dione, essa Dione é a terceira geração, lembrando que só a Dione 4G tem gás ram, tá bom? 4G, a 3G já é sistema mola. Qual é a, Tiago? Essa daqui é a mais de entrada, seria a ação mola, tá bom? São as mais em contas. Assim, se fosse para comparar entre as três, a ação mola, a ação gás ram e a ação CO2, eu diria sim, gás ram. Gente, gás ram sempre vai ser superior, até a PCP, como assim, superior? Porque primeiro que você não precisa encher, entendeu? Ela tem a vibração, tem tudo, por mais que PCP seja mais preciso, seja mais forte, não tem recuo e tal, mas o gás ram ganha quando a gente vai para a questão de, com, é, adaptação, não precisa gastar com nada. A de CO2, eu estou aqui com esse modelo que, cara, é uma das carabinas mais lindas que eu tenho, XS60C, calibre 22, essa carabina, ela pega ampolas de CO2, duas ampolas, você coloca as duas aqui dentro, então ela usa o gás de duas ao mesmo tempo, dá em média aí, uns 40 disparos, vem com esse ferrouro lateral, ela não tem magazine, mas é uma carabina muito bonita, mas precisa botar CO2, tá bom? Precisa. Você pega uma caixinha disso aqui, é um pouco salgado, para algumas pessoas é, por quê? Porque vai ser só 40 disparos e quando a gente vai para a força dela comparada com a mola, ela vai dar, ela é mais forte do que a Dione, mas quando a gente pega uma Hatsang Strike Edge, tá bom? Ela já vai ficar atrás de um gás ram de 60, então em questão de força, a gente botaria assim, questão de força, o gás ram é mais forte, questão de recuo, né? Qual é que tem menos vibração quando dispara? Ficaria desse jeito, essa aqui é zero vibração, já que eu vou mostrar para vocês, essa aqui já tem um pouquinho mais e essa aqui é mais forte, tá bom? Por quê? Porque o pistão do gás ram, o pistão pneumático, o gás ram Vortex, gás ram Suspa, gás ram Nitro, gás ram IGT, são tudo a mesma coisa, é tudo gás ram. É claro que tem uns que tem mais tecnologia do que o outro. Aqui nós vamos ter só uma mola e aqui nós vamos ter o impulsionamento como se fosse uma PCP, mas que não precisa encher com bomba manual. Então assim, mais salgada, mais salgada é essa, depois essa, depois essa. Mais em conta, seria justamente nesse sentido. Mais leve, essa aqui é a mais leve, tá bom? Não sei porquê, mas é mais leve, eu acredito porque não tem os mecanismos internos da mola, que a mola já é de aço. Então assim, qual é a minha opinião final para vocês? Você tem que ver o seguinte, você tem aonde atirar. Ah Tiago, eu tenho um sítio, eu tenho um lugar, então pegue uma gás ram, tá bom? Pegue gás ram. De ONI 4G, muito boa a Naja. Vou fazer um comparativo hoje da Naja contra a Black Hawk, o pessoal estava pedindo. Então tudo isso, leve em conta. Ah o cara, mas eu só quero uma carabina para me disparar poucas vezes. Pega uma de CO2, tá bom? Ah Tiago, eu quero a mais em conta, que eu quero ver se eu vou gostar do esporte. Aí a gente pega a mola. Agora preste atenção, eu estou com o óculos, vou pegar o chumbinho e vou dar um disparo com cada uma delas para você ver a questão da vibração. Menos força para vascular, entendeu? Está aqui o bloco de aço da Dione 3G. Chumbinho entra com facilidade. Geralmente as travas de segurança dela não são automáticas, tá bom? Você tem que ativar ou desativar. Eu gosto sempre de ativar ela na hora que o bascula estava ativada. Vamos ver aqui. Bota bem pertinho aqui da minha bochecha para a galera ver a questão da vibração. Viu? Escutou o barulho? Esse tem, isso aqui é a mola. Por isso que a gente, os caras querem botar supressor. Eu digo que o supressor não funciona. No caso, o barulho de uma carabina mola ou gás RAM é do sistema da mola e não é do ar saindo como a PCP. Minha Rádio Sunstrike, cara. Essa carabina é uma lenda, ó. Puxou aqui. Também um gás RAM de 60. Esse gás RAM aqui é da Elite. Na Elite Arganz. Inverter. Ó. Tem um óleozinho aqui na ponta. A gente tira. Blocão de aço. Esse aqui tem... Essa carabina tem o quê? 10 anos, cara. Ó. Elas já tem a trava automática. Já dá essa facilidade. E vamos ver a questão da vibração. Percebeu? Menos vibração do que uma mola. Essa mola, por mais que seja uma mola de entrada da Dione. Mas assim, como esse gás RAM é um inverter, ele tem menos... Cara, é incrível esse gás RAM da Elite. Muito, muito bom. Vocês perceberam aí? Um pouquinho menos de recuo comparado com a mola. E olha que ela é mais forte. A de CO2 aqui, ó. Puxou. Na hora que eu ativei... Na hora que eu puxo o ferrulho, a trava automática já ativa. Aí você bota aqui. Essa luneta não vai ter questão de molde, de absorção, de impacto. Que nas outras duas tem que botar. Empurrou pra frente. Desceu. Cara, ela parece muito com 22, não parece? 81, 22. Muito. Travinho de segurança no gatilho. E aqui é o seguinte, meu jovem. Aqui... Tem nada. Nada, nada. E agora, um supressor poderia fazer diferença. Poderia. Por quê? Porque só quem fez o barulho foi aqui na ponta. Só foi o CO2 saindo e empurrando o chumbinho. Cara, eu vou dizer. A autonomia dessa carabina é boa. E assim, pra quem vai disparar pouco, não quer ter aquela coisa de bascular, não quer recuo, quer brincar com luneta. E ela vai a uma distância de mais ou menos uns 30 metros de boa. Também pegaria uma de CO2. Então, é aquela coisa. Vai muito do critério de cada um. Tem gente que não gosta de jeito nenhum de CO2. Tem gente que não gosta de jeito nenhum de mola. E sempre vai dar preferência pro gás rã. Eu daria preferência pro gás rã. São uma das melhores carabinas pra iniciar. Calibre 5,5, gás rã de 60. Pode ser qualquer uma. Não se pegue com marca. Que o cara vem querendo. Tiago, qual é a melhor marca? Gente, se o gás rã for de 60, calibre 5,5, praticamente elas são quase todas iguais. A diferença vai ser pouca coisa. É diferença de uma pra outra, né? É questão de força ou precisão. É tudo a mesma coisa, tá bom? Então, bote isso na sua cabecinha. Quando... Eu não vou fazer mais vídeo de comparativo de precisão. Por quê? Porque a precisão vai depender muito do atirador, gente. E fica... Eu fico induzindo a galera a cometer um erro. Porque assim... Vai depender da carabina, da luneta, do chumbinho e do atirador. É claro que uma carabina dessa é precisa, é. Mas vai depender muito mais de quem atira. Se você perguntar, Tiago, qual é a mais precisa das três? Eu diria a de CO2. Por quê? Porque não tem recuo. Só por causa disso. Mas eu consigo acertar? Consigo. Com qualquer uma delas. Mas... Depende muito do atirador. E se o chumbinho vai agrupar com sua carabina ou não. Beleza? Ainda ficou dúvidas? Bota aqui nos comentários. Críticas, sugestões. O WhatsApp do canal. Beleza? Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis!